Uma sessão especial realizada pela Assembleia Legislativa homenageou os 25 anos de história do Marista Escola Social de São José. A instituição, sem fins lucrativos, oferece educação básica, gratuita, numa perspectiva de educação integral. Visa possibilitar a todas as crianças, adolescentes e jovens o acesso ao conhecimento e desenvolvimento. O deputado Padre Pedro Baldeceira foi o proponente da sessão e destacou a importância de iniciativas como essas para a educação e o grande trabalho do Marista nesses 25 anos. Estamos homenageando a Escola Social São José Marista, que integra uma instituição educacional maior, muito maior, sem fins lucrativos, que transforma a vida de muitas pessoas. Em nome dos homenageados, o diretor-geral da Escola, Danúcio Bandaleiro, agradeceu as homenagens e destacou a história de trabalho social da instituição. Voltando a 1996, há exatos 25 anos, tinha início uma grande parceria que possibilitou para muitas famílias e alunos uma mudança histórica na trajetória de educação a eles oferecida. Alguns pontos foram e são fundantes para estarmos aqui no dia de hoje. Inicialmente, o grupo Marista procurava uma escola que estivesse localizada em um lugar de alta vulnerabilidade social, com viabilidade de parceria junto ao poder público, e preferencialmente tivesse uma obra construída para início imediato de funcionamento. Felizmente, no território do loteamento Jardim Zanelato, no bairro Serraria, encontrava-se esse cenário, que possibilitou a parceria firmada junto à Prefeitura Municipal de São José. Em meio a todas as homenagens, a estudante, Bianca de Jesus Arruda, recitou um poema de autoria dela mesma, denominado 25 Versos de Trajetória. Um coração decidido, Marista, São José. Traçamos caminhos pensando no espírito de família. E o que é a simplicidade? Segurando a igualdade sobre a mesma mesa. Crianças audazes, sensíveis, vivem de forma eterna. Internamente crescem dentro de uma história emocionante. Florescem em um jardim de três violetas. Na bússola dos afetos e os desejos aninhada, no coração Marista, São José. Fruto de uma história que possui muitos outros versos seguintes. É de uma gentileza insaciável. Coração decidido, audaz, Marista.